Ainda tentando não chorar e entender que é melhor continuar Eu sei, meus pés estão cansados, mas ainda não cheguei Ainda tentando olhar pra dentro sem vir lá fora É só um começo, mas quando esqueço de pensar A vida flora e floreia meu caminho Perfume, flor e espinho, cresce sem eu ver E floreia, floreia Faz crescer no peito o desejo de não me esquecer de viver E floreia meu caminho Perfume, flor e espinho, cresce sem eu ver E floreia, floreia Faz crescer no peito o desejo de não me esquecer de viver Faz crescer no peito o desejo de não me esquecer de viver E aí Tchau, tchau.